Maravilhosos! Mais um vídeo aqui no nosso canal, como é bom te encontrar aqui. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal da Clube. Tudo bem com vocês? Deixa eu falar uma coisa. Resistência chegou ao cinema, tá? E tá prometendo ser um dos grandes filmes do ano. Então fomos conferir, é claro, esse lançamento aí, pra ver se realmente é bom e, é claro, dar a nossa opinião, né? Então, nesse vídeo, vamos te mostrar o que achamos do filme, das atuações, do enredo, produção e a nossa opinião sincera. Simbora! Calma que você tá muito ansioso, eu te entendo, eu sei que o nosso conteúdo é bom demais. Mas deixa o seu like aqui, vai! Se inscreva no canal, também, ó, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial. Beijo pra você! Simbora pro nosso vídeo! Resistência conta uma história que se passa em um futuro não muito distante, aonde os seres humanos vivem com a inteligência artificial já na forma de robôs. E aí, do nada, gente, acontece uma guerra, depois dessa inteligência artificial explodir uma bomba nuclear em Los Angeles. Daí, o governo dos Estados Unidos passa a perseguir e exterminar essa inteligência artificial. Pra variar, né? Com isso, a inteligência artificial acaba por encontrar refúgio nos países do sudoeste da Ásia. Vai dar bom? Você acha que essa história vai dar bom? Sei não, hein? Porque na Ásia, os habitantes de lá conseguem conviver harmonicamente com a inteligência artificial. É isso mesmo. E aqui já temos o primeiro ponto de atenção do filme, tá? Já temos. Inteligência artificial aqui não é um tipo de serviço parecido com o que vemos hoje em dia, né? Que tá disponível pra população, mas se trata de uma raça própria, personificada em robôs totalmente mecânicos e com feições humanas. É isso mesmo. Você olha, você acha que é um ser humano, mas não. É um robô. E confunde, viu? É praticamente uma nova espécie que desenvolve a sua própria cultura, personalidade e até sentimentos. Será que esse futuro tá longe? Eu fico imaginando isso. Sério mesmo. A partir disso, o filme aborda toda uma temática de preconceito e principalmente o ser humano, que mesmo com toda maravilha que ele consegue criar, tá afadado a destruir as coisas. Meu Deus, é impressionante isso. Mas olha, o filme não apela pra dar à inteligência artificial o papel de vilão, viu? A partir do momento que o ser humano cria a inteligência artificial e ela se revolta contra ele, como em vários filmes que se tem por aí, né? Que você com certeza já assistiu, aqui é o inverso. O ser humano que se revolta contra a inteligência artificial e assim perpetua uma guerra. Na parte visual, resistência é sem dúvida uma forte referência de Hollywood nos últimos anos. E isso porque se você for assistir um cinema, você vai ter a sensação de estar vivendo uma produção mega milionária. E isso se dá pela sensação de beleza que esse filme apresenta. Só que ele custou mais barato do que a maioria dos blockbusters que foram lançados ultimamente. Engraçado, né, gente? Toda a produção foi filmada em loco. Seja Tailândia, Vietnã, Camborra, Nepal. Nada de usar grandes estúdios fechados e com fundo verde. É isso, gente. E todas as filmagens foram feitas nesses países asiáticos e só depois foram incluídos os efeitos visuais. E isso foi conseguindo através de uma tecnologia com câmeras muito mais leves, novos tipos de lentes que dão ao filme uma atmosfera supernatural. Quem assiste realmente, gente, parece que você está dentro da história. É tudo real. Toda a parte visual, roupas, armas, robôs, é muito lindo. E dá vontade de ver muito mais conteúdo dentro desse universo. É uma fotografia impecável, somada a uma trilha sonora maravilhosa também. Ai, gente, eu adorei. Toda a história do filme, ou seja, o universo em que estamos inseridos, é muito bem construído. Mas um ponto que pode ser considerado baixo, sempre tem que ter um ponto negativo, né? São as relações entre os personagens, que em muitos casos não são muito bem trabalhadas. Mas aí acho que não é o erro. O erro não está nas pessoas que encontram a cena, mas também quem direciona, minha opinião. O filme acaba apelando para clichês conhecidos para explicar essas relações. Tirando os dois personagens principais, o restante está ali só para a figuração mesmo. Eles servem muito mais para explicar as coisas do que para fazer com que o espectador se envolva realmente na trama. Infelizmente, gente, foi um erro. Eles são os famosos doutores, roteiro, que servem só para todo momento te explicar o que é isso, para que serve aquilo, ou avisar aos protagonistas para onde eles devem ir agora. Agora, a parte do roteiro, onde o filme subverte a ideia de inteligência artificial para o bem, e não necessariamente uma ferramenta de destruição, é muito, gente, interessante. Eu achei espetacular, sinceramente falando. O filme realmente propõe a ideia de que a inteligência artificial é uma ferramenta para utilizar e para manter a humanidade no planeta, e não que ela venha para usurpar todo mundo, né, gente? E tudo também. E isso é muito interessante e se trata de uma discussão bastante atual, né? Em um mundo em que a tecnologia está avançando tanto, né? Pois é. Enquanto que nos anos 80 e 90, qualquer produção vinha como algo apocalíptico, né? E no final das contas era tudo culpa dos humanos. Aqui, você também vê essa culpa dos humanos. Mas a inteligência artificial agora está ali para ajudar. Isso porque ela é uma evolução que a gente não consegue entender. E é uma evolução que não está lá simplesmente para nos destruir. Na verdade, o filme mostra que o ser humano não consegue conviver com o que é diferente. Infelizmente. E, gente, é uma discussão muito legal. Aqui, esse roteiro, ousadamente, traz à tona. Nesse momento em que vivemos, né? Onde se discute tanto o papel da inteligência artificial. Papel esse de estar realizando trabalhos no lugar dos seres humanos. E isso sendo colocado como errado. Quando, na verdade, se olharmos com atenção, as ferramentas surgem para nos ajudar e auxiliar. Como eu acabei de falar. Agora, também é legal perceber uma certa contradição no filme, né? Que mostra que, apesar de trazer uma discussão robusta, o core do filme é um tanto frágil. Existe um sentimento que, por vezes, funciona, mas que por outras, não. E, olha, sinceramente, eu acho que o filme tem um ápice muito bonito. Mas que pode não te envolver tanto. Mas as perguntas e reflexões que ele te provoca valem a experiência, sim. E aí, você já assistiu Resistência? Ou não? Dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Ah, independente disso. Vai, comente aqui o que você achou. Se você vai assistir ou não. Qual a sua opinião? Você gosta de ir filmes envolvendo inteligência artificial? Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no nosso canal. Para não perder nada, gente. Sobre os grandes lançamentos do cinema para esse ano ainda. Venham fazer parte da nossa comunidade. Vamos amar te receber. Estamos aqui, ó. De braços abertos, tá bom? Beijo para você. Eu te encontro no próximo vídeo, viu? Nosso compromisso. Tchau! 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 Tchau!